Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, estou aqui mais uma vez parecendo o Galvão Bueno agora, alô, alô, eu sou o Galvão, Ronaldo, então, é, perdi o foco, hoje vamos falar um pouco, uma coisa que eu estava pensando, né, sobre os jogos de videogame, os gráficos realmente importam, né, hoje temos vários tipos de jogos, você pode ver aí, desde AAA, jogos gigantescos, onde você tem um investimento gigante, muito dinheiro, muita coisa, onde os gráficos são maravilhosos, 4K, e em jogos menores, bem menores, com menos qualidade gráfica, né, e que estão faturando muito mais, até, do que você, do que um jogo desse, né, você pode ter um exemplo, por exemplo, do LoL, que é um gráfico mais simples, cartunizado, onde ele fatura muito dinheiro, né, ou Dota mesmo, que agora está com um gráfico até bem melhor do que quando eu comecei a jogar, quando era o Dota só, não era o Dota 2, né, e melhorou muito, e está faturando, fatura muito dinheiro, muitos seguidores, a fanbase é gigantesca, né, você pode ver como outros jogos, como Mario, Mario Odyssey, né, são gráficos, assim, que são bons, mas não são os gráficos com a potência máxima hoje que temos hoje em dia, né, e até tem jogos antigos, né, que você tem um gráfico até melhor que os jogos mais novos hoje, só que não são tão famosos, né, hoje eu posso citar, por exemplo, um jogo que estão sendo muito jogados, né, aí, que é o All, que foi jogado bastante, agora não é tão jogado, foi o Watch Last 2, não tem um gráfico tão bom, mas é um jogo bem divertido de se jogar, assim como outros jogos, como o Battlefront 2, né, que tem um gráfico lindo, maravilhoso, só que por causa daquela falha da EA lá, de querer cobrar microtransações nos jogos, acabou meio que derrubando um pouco da fanbase, a fanbase foi tudo em cima deles, eles agora recuaram um pouco de estirar essas microtransações do jogo, né, pra manter, né, mas agora pra manter os jogadores, né, que é um gráfico, é um jogo que já tava custando caro, ainda tem que cobrar pro microtransação, você pode comprar novas armas e coisas, o Pay to Win, daí complica, né, geralmente jogos Pay to Win são jogos, né, que são grátis, jogos que não tem essa proposta de ser pago, você paga alguma coisa nesse jogo pra você ganhar, como Crossfire e outros jogos aí, pode ver, por exemplo, é um jogo que eu, até eu cheguei a jogar no meu canal aí, tem alguns vídeos que é o Critical Ops, é um joguinho, não é muito bom o jogo, assim, bem truncado, bem travadão, assim, tem uma mecânica tiro meio estranha, às vezes os recuos estranhos, o tiro é meio estranho, mas é bastante aclamado, tem bastante gente que joga, é um jogo simples, com gráficos simples, né, um gráfico assim, digamos, um gráfico mobile, né, que você pode jogar, ele não exige muito no seu computador, joga no Facebook mesmo, e não exige muito do seu computador. Outros jogos, como o que eu posso citar, que estão faturando muito dinheiro, como Clash Royale, Clash of Clans, né, são jogos que não possuem um gráfico extraordinário, são jogos pequenos, onde eles faturam muito dinheiro nas microtransações, onde o player vai querer comprar um negocinho, comprar uma gema pra poder comprar mais cartinha do gigante, comprar mais cartas, tá interessado pra fazer o deck dele, pra ganhar, eu acho que o grande foco desse jogo é a competição e acaba dando esse... vence esse dinheiro, esse dinheiro ganhando esse dinheiro aí em cima dessa competição. Hoje o mundo, ele é muito competitivo, né, pode ver, por exemplo, Battle... Battlegrounds, ele tem um gráfico interessante, não é um melhor gráfico hoje em qualidade gráfica, né, como Metal Gear Solid, por exemplo, 5, que é um gráfico maravilhoso, né, tem um gráfico muito bom, né, e é uma história muito grande, muito cativante, eu gosto muito da história do Metal Gear, sempre gostei, só não joguei o Ground Zero e o Phantom Pain, mas eu vou jogar ainda, né, e você pode ver, um Clash Royale, um Battlegrounds, um Battlegrounds é um jogo simples, mas tá faturando muito, tá vendendo muito, tá ficando os tops mais utilizados, ter picos de bilhões de gente jogando ao mesmo tempo, né, em todo mundo, e é um jogo que só tem uma proposta, você cai lá, no meio do mapa, onde você quiser cair, tem que se armar, matar os outros e ficar em primeiro lugar, fugir do gás, né, que vem um raio, gás, não sei como é que o jogo chama aquilo lá, né, e vem, e vai avançando e vai diminuindo cada vez mais a área, então você tem que se armar pra chegar no final, poder matar e ganhar, entendeu? Para mim, na minha opinião, né, após tudo isso que eu falei pra vocês, não importa muito o gráfico, né, não sei, a opinião é cada uma e a sua, dá a sua opinião aí nos comentários, mas pra mim não importa muito o gráfico, né, os jogos como Final Fantasy VII, que eu joguei muito, gostei muito do jogo, tem uma história bem legal, né, aquele gráfico de bonequinho duro quadrado estranho, que ele era, se eu não me engano, era sete CDs, né, é uma coisa muito grande, um jogo bem grande, né, e acaba, como é que eu posso dizer, acaba aprendendo muito tempo, eu perco muito tempo em RPGs, que eu começo a jogar, eu perco a noção do tempo, eu gosto muito de jogar, eu tendo formas de achar o personagem mais forte, tendo formas de buscar novas armas ou coisas escondidas, então eu fico muito preso a isso, né, refazendo quests antigas, uma loucura, eu sou meio doido com isso aí, daí um jogo que eu gostei muito, né, foi até refeito agora, tem uma melhoria gráfica dele, mas eu ainda gosto mais do anterior, né, mas o que eu procuro mesmo num jogo, é uma história bem legal, nem se todo jogo que eu joguei tem uma história legal, por exemplo, o Call of Duty, desde o que eu acompanho da série Call of Duty, ele sempre teve uma história bem legal, tirando ali o Black Ops, Black Ops 2, 3, o Advanced Warfare, o Infinite Warfare lá, que não é muito legal a história, né, os anteriores, ele tem uma história muito legal, você simpatiza com os personagens, o Barrowfield, ele nunca teve uma história muito boa, agora no BF1, eu gostei muito das histórias que tiveram, são histórias de guerra, histórias baseadas em histórias reais, né, eu achei bem interessante, que melhorou muito esse, deu esse upgrade no patamar de histórias do BF1, já o Call of Duty sempre teve uma história muito boa, eu nunca gostei muito da gameplay do multiplayer, o multiplayer eu achava muito apelativo, que o cara vem com uma faquinha, ele dá uma facada enquanto encheu ele de bala e não funcionou nada com ele, mas tirando isso, né, o BF já tem um multiplayer melhor, eu acho, eu pra minha opinião, acho ele um multiplayer melhor, só que ele nunca teve uma história muito boa, agora ele tá com um multiplayer legal, mapas gigantescos, e também tá uma história bem interessante de todos os personagens que tem lá, é, de guerra, achei bem interessante mesmo, e aí, afinal, o que vocês acharam? Se o gráfico importa, o gráfico não importa? Eu jogo Mario, eu jogo, é, como que é o nome daquele jogo? Bicho, esqueci o nome, tem o Dolby Dragon, que eu jogo, que é antigão ainda, né, eu joguei o Dolby Dragon Neon, que era o beat'n'up também, né, e jogo o Dolby Dragon do, acho que é do Super Nintendo, se não me engano, do Nintendinho, que é bem legal, que é o beat'n'up, esse cara bem cabeçudão, assim, eu acho bem divertido também, jogo Mario World, até hoje jogo também, tem até vídeo no meu canal, e vocês, pra vocês, o gráfico importa mesmo? Dê sua opinião, dê seu comentário, esqueça de deixar o like aí, se inscreve, e até mais!